Porque nós temos que fazer coisas irreversíveis e eu acho, doutor Leandro, que nós precisamos discutir, sabe, se a gente vai continuar no século 21, em pleno 2020, a construir o mundo, sabe, do século 20. É preciso que a gente tenha em mente que os trabalhadores estão perdendo, sabe, tudo que conquistaram. É preciso que a gente tenha em mente que a política está perdendo valor. Na Europa, você não tem mais a política governando, são comissões, são funcionários públicos, são burocratas, ou seja, cadê a política? Hoje você não tem mais empresário para conversar, você não consegue mais saber que é o dono de uma empresa, é uma fundação, são fundos. Ou seja, não é possível. Então, eu acho, meu caro, acho que quem pensava, sabe, que a gente já tinha conquistado tudo, vai ter que começar a lutar outra vez. É por isso que eu digo todo dia, Pedro, que eu tenho 74 anos, mas tenho energia de 20, de 30, porque eu vou continuar lutando para que o povo trabalhador seja respeitado. Seja respeitado, porque não é possível. A Argentina já foi a quarta ou quinta economia do mundo. Quem anda em Buenos Aires e vê a ostentação de Buenos Aires percebe que a Argentina foi um país muito rico, a Argentina já foi um país industrializado. E o que que fizeram com a Argentina? Transformar Argentina num país, sabe, produtor de produtos agrícolas, exportador de commodities? Esse acordo que a União Europeia quer fazer com a América do Sul é um acordo em que eles querem vender produto manufaturado para nós e querem comprar soja, querem comprar, sabe, produtos agrícolas. Então, eu penso, penso que nós temos que brigar para conquistar o nosso respeito, autoestima e respeitar nossa soberania e discutir um modelo econômico em que os trabalhadores possam brigar para ter direito aquilo que eles produzem. Eu acho que está chegando a hora da gente gritar outra vez, trabalhadores do mundo, univos, porque, sem nada, nós somos muito fracos. Obrigado. 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 Obrigado.